Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no Terranter Clássico para dar continuidade nas missões de clube Bonny Crocket. Estamos agora na sétima missão de 10 e a missão em si acolheu um calda preta de pelo menos 8 pontos com valor de 100% de abate usando um blight. Estou aqui com um blight, não é da camuflagem do mapa, mas já serve. Lembrando que todos os detalhes da missão está aí na descrição e peço também vocês para conferir lá toda vez que está fazendo as missões, beleza? Estou levando aqui também a 8 por 57, é uma nozla. Estou levando aqui também a parte desse pinpoint e somente a gente fazer o abate aí do calda preta. Só que tem que ser a partir de um blight, né? Já está chamando, bora ver o que é. Já é o calda preto. Vamos tentar chegar ali de cima ali. Aí nós já vamos fazer a tentativa nesse daqui, beleza? Lembrando que na tela aí vai estar passando a referência da missão, o que está pedindo e tudo mais, beleza? Assim quando nós armarmos o bicho ali, nós vamos. Chegando aqui galera, ele chamou nessa direção aqui, então vai ser um local muito bom aí para a gente estar colocando o blight. Está colocando ele aqui mesmo. para não ter muita... eita chamou ali. Vamos chamar ele aqui então. Vamos ver o que dá. Vamos ver se esse blight eu vou montar direito. já bora montar aqui dentro dele e esperar o bicho chegar. Mas escolhe aí se abate no rumo dessa árvore aqui, mas tem uma chamada aí. assim quando o bicho apontar ali nós já volta, beleza? Voltamos aqui galera, o bicho apontou ali ó. é só que ele não vai dar para a missão. É só que ele não vai dar para a missão. Vamos ver se a gente junto com ele tem a outro... aparentemente não vai dar para a missão. Aparentemente não vai ter. Precisa de pelo menos oito pontas, tipo... eu vou colocar ali no... um, dois, três... só três pontas. eu quero ali mais outro né, mas... vai ser muito difícil. bora perder a esperança não, vai que... vamos dar uma olhada nos... dois lados, quem sabe. não mas vamos ver oito pontas... tudo opa, pois esta o oito pistinha vai ser a base de folha. Muit, machinpa. Vambora usar essa... Atei poitinha dessa. Não dá, né? A pressão minha tá muito barulhenta. O que que deu ali? Aparentemente em seu corpo. Tá difícil, hein? Bora recolher. Colocionado. Um ponto caçador. E um ponto caçador. E eu dei o corpo. Vou pegar o álcool aqui embaixo. Galera, beleza? Viemos aqui pro outro lado do mapa só pra gente estar usando ali ó. Aí viemos pra cá, tenta caçar nessa região aqui. Região boa, já chamou um foda preta ali. Agora tenta acertar o bicho. Tem que seguir dentro do blight então 100% de abaixo. Vamos dar uma olhada no animal. Não parece ser grande não. Mas já tá aparentemente né. Aqui bota logo aparentemente a angústia assim ó. Não correu. Vamos ver na arma mesmo. Vamos ver na lateral aqui ver se tem mais algum. Aqui dá pra pegar ele de boa. 170 metros. Vou arriscar logo daqui. Tá muito longe. Ajuda a curta. Tá muito longe. Ajuda a guess' Ajuda a gosta também. Ajuda a luz também. Ajuda a gosta. Olha só. vamos ter conversa não, não quero tentar não vamos carregar a arma caso precisar vamos lá recolher os bichos pegando aqui os bichos com certeza deu 100% mas vamos conferir só o Chico bora aquela anomalia ali vai dar problema 1, 2, 3, 4 pelo menos 8 pontos de típico acho que não dá 1, 2, 3, 4 esse ai não vamos testar vai aqui esperar somar demorou demais somar vamos ver se deu pra competição se vai dar pra missão perfeito deu pra missão também vamos carregar o bicho deu pra duas missão perfeito bora ali coletar o urso também só que não é uma dor vamos coletar aqui vamos só pegar o rastro dele sempre é bom coletar o o rastro e o pane o urso é só de lambuja mesmo que é o urso é só de lambuja mesmo que é o urso é só de lambuja mesmo que é também também ter vontade interaja lá também na comunidade lá com a gente lá querendo eu to postando alguma coisa lá interessante agradeço ai a participação tchau obrigado tchau 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 tchau